o meu colega mata quer aferrar também? na sua voz oi, oi 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 oi, oi 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 Eu quero você, eu vou continuar. Não sai do funcionário. Não sai do funcionário. Não sai do funcionário. não é o que vai ficar com você a 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